Eu quero te mandar um bicho pro bluetooth Eu quero te mandar pra bluetooth Tá, não tô filmando Que gosto do rebuliço, já me meti no enguiço só pra ver o que ia dar Me apertaram, me secaram em 5, 6, 10, os tombo no 2, 3 e não puderam me cortar Sucesso! Peraí, deixa acabar que eu vou parar de gravar aqui Um gaúcho aí rubido na gaita, deu um chiniso e já começou a tocar Tocou um shot pra dançar, figurado em nossos recinhos de março, já começou a dançar É gaita velha, é gaita velha É gaita velha, é gaita velha, é gaita velha Ó jicho, essa festa foi chegando, meu curioso Que vício é que nem sarnoso, nunca pare nem se ajeita. Mas nem ter gente gerente de pronto, que eu vi que não era. Tá tarde, Pimavera. Eu sou louco, por fã, que nem fiz os portugueses.